Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no nosso Gabi todo dia. Tem vídeos de domingo a domingo, às 18 horas, aqui neste canal. Então se inscreve aí, aperta esse botãozinho, ativa o sininho também pra não perder nenhuma notificação. E, é claro, deixa seu likezinho que vai me ajudar muitão, muitão, muitão. Tá bom? Agora vamos lá pras nossas comprinhas de farmácia. É um vídeo que eu fiz há um tempo atrás e eu vi que vocês gostaram muito. Então, trouxe novamente. Bora lá, roda a vinheta! Se você não me seguiu ainda no Instagram e no TikTok, me siga por lá. É arroba Gabi Maguissan. Em todo lugar você me acha Gabi Maguissan, você vai me encontrar por lá, tá? Bom, vou mostrar pra vocês então as comprinhas de farmácia, né? Barra Perfumaria, que você também encontra. São produtos de higiene, produtos pessoais. E é isso aí, bora lá. Vou começar pelo desodorante, que eu adoro uma promoçãozinha. Então, leve menos... leve... como que é? Leve mais, pague menos. E aí tem esses dois aqui da Nivea. Eu só uso esse desodorante da Nivea. Invisible Black & White. E ele é muito bom, porque, tipo assim, dá pra usar roupa preta e branca e não fica aquela coisinha esbranquiçada na roupa ou amarelada. Enfim, então eu gosto bastante desse desodorante, tá? Eu comprei também o shampoo a seco da 3CM... Gente, não liguem pra minha unha, tá? Eu vou fazer ela hoje, prometo. Então, ó do borogodó. Sempre assim, no dia anterior de eu fazer a unha, elas quebram. Cara, é incrível. Bom, então eu comprei esse shampoo a seco. Ele é muito bom, tá? Ele é maravilhoso. Acho ótimo quando a gente tá na correria, não dá tempo de lavar o cabelo. Você dá uma espirradinha aqui na frente, fica perfeito. E eu comprei essa escovinha aqui também, ó. Que ela é ótima, pequenininha pra levar na bolsa, viagem. Aí eu vou deixar na minha necessaire e dou aquele jeitinho no cabelo. E é isso aí. Ela é da Marco Boni. E é boinha, é boinha. É uma escova, né? Outro item essencial de farmácia também que eu comprei é esse aqui, ó. Também tava na promoção, leve 100 e pague 85. Então tem 100 algodões... Algodãozinho. Tem 100 algodão... Ah, não sei como é que fala. Algodões? Algodão? Tem 100 algodões. Acho que é algodão. Então tem 100 algodões desses aqui de disquinho, ó. Eu acho ótimo pra remover maquiagem. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tava sem aqui em casa, tava usando lencinho da Manu. Outra coisa que é muito bom ter em casa também, eu deixo lá no banheiro, tem um recipiente de sabão líquido, tá? Então, sabonete líquido, sabão líquido, enfim. Esse daqui é da Lux perfumado e ele é rosinha e tem tipo uns brilhinhos assim, super cheiroso. Todo mundo que vem lavar a mão aqui em casa fala, ah, que sabonetinho cheiroso, deixa a mão cheirosa. Então, eu gosto muito... Quebra não, linda. Quebra não, linda, linda. Outra coisa, eu comprei uma máscara de hidratação também da Pantene. Eu gosto da marca da Pantene, esse daqui é o Liso Extremo. E ela é bem cheirosinha. E ela é mais molinha, não é aquela máscara muito pesadona. Isso aqui é mais pro dia a dia, sabe? Eu tenho umas outras máscaras que são... Que eu comprei no salão de cabeleleiro mesmo, profissional. Que eles usam da marca da Vela. Também é muito boa, tá? Então, normalmente eu vou usando, mas eu intercalo com outras marcas também. Se meu cabelo... Se eu ficar usando só um produto, só uma marca, ele fica meio acostumado. Ah, Manu tá pra lá e pra cá no vídeo, né? Vocês estão de olho aqui. Então, se eu fico usando uma marca só específica, meu cabelo para de fazer efeito e... Sei lá. Bom, comprei absorvente Intimulus. Eu gosto muito de usar absorvente interno. Eu me sinto muito mais livre, muito mais... Posso usar a calcinha que eu quiser. Se a gente usar aquele absorvente comum, tradicional, tem que usar aquelas calcinhas grandes. Aí, não sei. Eu fico me sentindo... Não sei. Aí o interno... Deixa lá dentro, você nem sente. Eu super acostumei. Experimentem, meninas. Sério. É muito bom, mas... É... Toma um cuidadinho aí na hora de colocar. Né? Se você... Eu não sei se tem a ver, se a pessoa já teve relação, se não teve relação. Se pode usar, se não pode. Então, pergunta para a ginecologista, tá bom? É... Elastiquinho para cabelo. É... Sempre é bom. Que some aqui em casa. Eu não sei o que acontece. Passa de dente comum. Porque eu compro sempre das mais baratinhas. Às vezes eu comprava das mais caras para ver se via resultado, clareamento. E não via porcaria nenhuma. Então, pago R$99,00 mesmo. Tá tudo certo. Ah, da Pantene eu também comprei essas... Tipo umas ampolas. Não sei o que é exatamente. É tipo assim, um... Uma hidratada... É ampola mesmo, ó. São três ampolas de 15ml. E aí é um tratamento, sabe? Que você coloca no cabelo. E ele tem vitaminas e tal. Também é muito bom, viu? É bem power. Deixa o cabelo bem hidratadinho. Olha, desse tamanho. Aí vem três aqui dentro. Que é ótimo. A gente tá revezando. Comprei dilete. Eu gosto muito de usar essas aqui da Vênus. Ó. Topzera. Outra coisa maravilhosa também. Água micelar. Eu uso muito essa aqui da L'Oreal Paris. É maravilhosa. Outra coisa que eu comprei também é uma máscara de proteção. Essa aqui é de malha. E é um pouquinho mais grossinha. Toda branca, né? Às vezes vai ser ruim que eu não estiver de maquiagem. Mas a minha máscara tava meio velhinha já. Então comprei essa aqui. Tcharararam. Bom, eu também comprei shampoo e condicionador. Esse aqui da Seda. By Nina Secrets. É um pra usar no dia a dia também. Ele tem uma limpeza micelar. O shampoo eu gosto porque ele é todo transparentezinho, sabe? É bem levinho. Então gosto bastante. O condicionador também, enfim. Mas eu prefiro usar mais o shampoo do que o condicionador. Às vezes eu uso o condicionador após usar uma máscara de hidratação. Porque eu gosto bastante de hidratar o cabelo. E às vezes só com o shampoo eu não sinto que fica 100%. Vocês me entendem? Outra coisa que eu comprei é fio dental. Comprei esse aqui da Colgate mesmo. Usem fio dental, viu meninas? E meninos também. Fio dental é super importante. Cremezinho de hidratação. Esse aqui da Nivea Milk. Ele é muito bom também. Eu acho ele um creme mais denso, sabe? Pra ficar passando nas tatuagens e tal. Deixar bem hidratada. Porque ninguém merece aquelas tatuagens acinzentadas. Fica muito feio. Não acho bacaninha. Não acho bacana. Não acho legal. Bom, agora das minhas foram isso mesmo que eu comprei. Pra Manu eu comprei fralda. É menina, porque pensa como que usa fralda. Criança gasta. É caro. Mas é isso aí. Eu comprei essa aqui. Ela tá usando G. Vem 32. Essa ultraflex da turma da Mônica. Da Huggs. Eu acho muito boa. Gosto muito de usar pampers também. Galinha pintadinha também é boa. Tem várias marcas aí que eu acho legal. Que dá pra intercalar. Aí eu comprei esse creme preventivo de assaduras também. Da Huggs. Confesso que eu já usei um pouquinho. Testei. Mas. Não sei. Vou usar mais vezes pra dar minha opinião pra vocês, tá? Eu só usei uma vez e... Manu, não mexe aí não. Pode mexer não, filha. Dá pra mamãe? Dá? Dá pra mamãe? Esse não pode, tá bom? É, mãe é assim, ó. Um olho no peixe, outro no gato. Ela fica explorando. Gente, ela tá na fase de explorar. Abre gaveta, fecha gaveta. Pega negócio. Ela pega ali as chaves. Ela fica colocando dentro do sapato. Outro dia eu fui botar o sapato. Tinha a chave de casa lá dentro. Aham, achei a chave bonita. Bom, gente. Então foi isso. Você quer vir no meu colo? Você quer finalizar o vídeo comigo? Eita, nóis. Oi, pessoal. Olha lá o pessoal lá. Você tá olhando as coisas pra mexer. Olha lá o pessoal. Dá oi. Fala oi. Manda um beijo. Beijinho, beijinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, galerinha, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal também, que vai me ajudar muito, muito, muito. Não esquece de ativar o sininho de notificações, tá? Toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem vídeo novo aqui no canal no mês de março. Sempre às 18 horas da tarde, barra noite, né? Acho que já é noite, né? Dá. Obrigado. Então, ó, um beijão. Fiquem com Deus e tchau. Dá tchau pro pessoal. Faz tchau pro pessoal. Ai, meu Deus. É muito bonitinha. Ai, os magos são meninas. Ai, que coisa bonita, tá? Mamãe, ela. Como que é ter uma mãe feliz? Dá. Dá. Manda beijo pro pessoal. Faz tchau. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Beijo. Eu já dei, mamãe, né? Chega. Chega. Não é toda hora, não. Tchau. 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 Tchau.